A mulher sempre enfrentou barreiras para conquistar seu lugar na sociedade. E é sobre alguma dessas barreiras que trata o livro O Sagrado no Olhar Feminino, de Graça Roriz Fonteles, lançado pela editora Mackenzie. Fazer uma regressão até a época da Idade Média, quando a mulher não era considerada, não tinha nem alma para as pessoas da igreja daquela época. Esse espírito de misoginia, desde a época da Inquisição, da época da Idade Média, chega até nós ainda, camuflado, mas que existe, ainda existe. A autora tem uma longa carreira em odontologia, mas ao se formar como doutora em letras, criou um novo caminho em sua carreira. A doutora Graça fez o doutorado aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas ela tem pesquisas de longa data sobre o feminino, sobre o olhar e a presença da mulher na sociedade. Então ela transita entre os dois núcleos, o científico e o filosófico. É alguém que saiu de um contexto da área de saúde e chega no universo das letras e está já publicando uma obra que realmente diz respeito às mulheres. O evento de lançamento contou com a presença do ex-reitor da Universidade Mackenzie, doutor Manassés Fonteles, mas no evento o seu papel era outro, o de marido orgulhoso da autora. Ela tinha e tem nas veias a grande vocação literária. Eu fico muito orgulhoso porque eu não prejudiquei. Como dizem os latinos, prima non ossera. Primeiramente não prejudicar. Eu só fiz ajudá-la. Eu só fiz ajudá-la.